meu eu tô jogando um pouco aqui esse minigame também vai vai mano é e eu tô mais ou menos aprendendo a jogar ele vem e esse servidor não deixa colocada na skin ao cara tá indo para o fist mano que legal eu não gosto de fazer caminho para o fist o que eu faço é ir até a ilha de um cara que já fez eu tô com uma estratégia aí que eu desenvolvi mas que certamente 70 mil pessoas já fazem lá mais um mais um mais um mais um mais um mais um ae espada diamante ah não eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu tô com diamante tô com espada eu vou chamar perdeu e galera eu tive que sair daquela partida então eu tenho que começar isso aí meu é muito difícil vai gravar igual para quem edita o vídeo que na moral é sempre a mesma coisa você pega ferro arruma o gerador faz só isso aí fica o que me três minutos três minutos vamos matar eles infelizmente eu não vou pegar um então seja está armado né é hack quer dizer cada vez em medo é hackman cada vez em meio é hack não entendo os cara que vem sem medo ano é só dar um tapa que o cara tipo ele vai para o pode eu acho que é hack já vem sai daqui mano o cara tá fulg amante vai mas acho que você vai morrer né vai um ao caminho que o cara não vai fazer com essa por aqui não vem tem um fulg amante cara mas ele saiu aqui do fish eu tô lagado lá sagrada se eu morrer é culpa do leg velho tem nada que pode matar agora tá ligada o que isso vai fazer com a porta não mano tá desmotivante essa internet na moral velho tu morreu a não fui ele tá com também coisa encantada lá vai cair lá caiu o que você vai cair amigo vai cair amigo ah que delícia ele tem tomada esse mano na moral mano cara nem saíram da base como é que o cara tem full diamante se ele não saiu da bosta da base é fake a não é fake uma coisa dessa a tal cara tá com um arco p7 tá ligado p7 é p7 é força sniper aqui agora oi sniper dá pra parar aí mano hahaha por essa você não o que isso velho internet tá caindo mano tá ligado tá ligado você não vai tirar muita coisa com isso filho da puta mano aprender a tirar o seu merda do caramba mano quer saber se os caras vão ver agora que que é atirador de elite mano franco atirador 1 a não sei se você não tivesse como magnésio teria derrubado cara porque parte Eu desisto, eu desisto, eu desisto, eu desisto, eu desisto Ah, vai internet, vai internet, vai internet, por favor, mano Tem que matar esse cara, velho, senão Ah, não, velho É, parece que eu fui uma bosta agora, nossa, eu vou ficar depressão sete dias com isso, mano Puta que pariu, eu odeio a minha internet, só queria colocar isso aí junto também Nunca passei tanta raiva na minha vida, mano, sério, eu não tô conseguindo Velho, já era, adeus Puta que pariu, quer ver que agora não vai gravar, não é, mano Tá, tá gravando, tá, bosta aqui Tá gravando, tá, bosta aqui